Eu não vou dar o único filho que me resta para aquela mulher amaldiçoada. Tamar já matou dois filhos meus. Elisa, por favor. Não matará o terceiro. Você sabe que nossos filhos não se foram por causa de Tamar. Não interessa. Com Celá ela não se casa. Mas e a lei? O Levirato? Agora é Celá quem tem a obrigação de dar herdeiros a ele. Celá é um menino judá. Vai querer entregar uma criança para aquela cobra venenosa? Não. Não. Elisa. Elisa. Eu entendo o que você está sentindo. Eu não entendo mais do que ninguém. Eles também eram meus filhos. Mas eu não posso ir contra a lei. Celá vai ter que se casar com Tamar cedo ou tarde. Só por cima do meu cadáver. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu morro. Mas eu não entrego Celá para Tamar. Vamos ver, Elisa. Vamos ver que jeito podemos dar em Tamar. Aqui ela não fica mais. Você já é uma expulsada família, é isso? Mas isso não é justo. O que os outros vão dizer? O que me importa o que os outros vão dizer? Elisa, por favor, não maltrate a moça. Ela também está sofrendo. Quando Celá tiver idade para se casar, você volta. Agora é melhor você ir para a casa dos teus pais e passar um tempo com a tua família. Até as coisas se acalmarem por aqui. Está bem. Se o senhor achar melhor assim, vou arrumar minhas coisas agora mesmo. Eu não quero ser um peso para ninguém. Judá, eu já disse que eu vou repetir. Eu não entrego Celá para Tamar nem agora e nem quando ele crescer. Tamar, podemos conversar um pouco? Claro que sim, senhor. Eu já estava acabando de arrumar minhas roupas. Escute, eu sei que é difícil, mas você precisa ter paciência com Elisa. Ela está muito ferida ainda. Não é fácil para nenhum de nós passar o que estamos passando nessa casa. Eu entendo. Eu tenho muita pena de vocês de coração, mas eu não tenho culpa de nada. Claro que não. Você é uma boa moça, Tamar. Todo esse tormento vai passar e se resolver com o tempo. Você vai ver. Muito obrigada por tudo que o senhor tem feito por mim. O senhor é um homem muito generoso. Vou pedir adeus por você e pela senhora Elisa. Nós vamos orar por você também, Tamar. Amanhã cedo eu vou levar você de volta à casa de seu pai. Por favor, senhor Judá. Me prometa que quando Celá tiver a idade para se casar, mandará me buscar. Claro. Se eu continuar viúva e sem filhos, eu caírei em desgraça, senhor. Não permita que isso aconteça, por favor. O senhor é um homem muito justo. Tenho certeza que vai cumprir com a lei. Pode deixar, Tamar. Eu vou buscar você, sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.